E hoje nós temos o prazer de receber, ela que é vereadora, já foi deputada federal, muito experiente, a Janete Pieta, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda, Janete. Muito obrigada, boa tarde, boa noite, não sei, bom dia, todos os bons, né? Tudo que é bom, viu, Roberto Samuel? E é um prazer estar aqui, eu estou hoje muito esperançosa, por isso que eu vim assim com, você diz que é um azul, petróleo, eu digo que é um verde-água, verde-azulado, né? De esperança, porque nós, o povo brasileiro, está merecendo mudanças para melhor, lógico. Muito bem, para quem não conhece, quem é a Janete Pieta? Eu sou uma guarulhense, eu estou mais tempo em Guarulhos do que onde eu nasci. Eu nasci no Rio, eu sou política desde pequena, com os meus pais, que eu acompanhava, já fui deputada federal, já fui, estou sendo agora vereadora, mas uma militante do movimento de mulher, de justiça, de antirracista. Eu sou a mulher que tem uma história de luta e compromisso. Muito bem. Por que ser deputada estadual? O que o guarulhense pode esperar da deputada Janete? Infelizmente, Guarulhos tem um número, segundo o maior quadro eleitoral, 929, por aproximação. Quase, 29 mil. Quase. E, no entanto, nessa legislatura, temos muitos poucos deputados estaduais. Guarulhos mereceria mais. E nós não temos nenhuma presença de mulher. E falar da importância de uma deputada é fundamental. Nós, mulheres, temos um olhar para a cidade, para as questões vitais. Então, aí está a explicação de por quê. E também porque nós vivemos um momento decisivo da história política do Brasil. E eu estou nessa luta por redemocratizar. Desde 2016, eu considero que o Brasil viveu um golpe. E nós precisamos de mudança que atenda a realidade da maioria do povo brasileiro, que somos nós, mulheres. Eu me lembro apenas de duas deputadas. Uma federal. A Dalila. A Dalila. E uma estadual, que é a Roseli Tomeu. Isso, há muitos anos atrás. Há muitos anos. Aliás, eu acho que ela foi deputada junto com a Eloy, né? Se não me engano. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque eu estava... Ela era muito jovem, né? E eu me lembro do dia da posse. Então, por eu estar lá, eu acredito que o Eloy também, naquela oportunidade, era deputado estadual, que ele foi, né? Eu acho que por dois mandatos. Quais são os seus objetivos, caso eleita? Sim. Uma pergunta muito interessante. Uma vez eleita, a primeira coisa que eu quero batalhar no Estado é a saúde. Mas, antes de fazer projetos de lei, que nós temos que chegar lá e ver o que tem, o que precisa de fazer, eu quero ser uma deputada, junto com a Haddad, muito atuante. E a primeira questão que eu vou levantar é a mudança administrativa do Estado. Veja, você que está me assistindo, é impossível uma pessoa que está fazendo tratamento oncológico, tratamento de câncer, ter como referência, Mogi. Nada contra Mogi. Eu acho que Mogi tem que ficar com o lado de lá do Rio. E Guarulhos ser uma região administrativa do lado de cá. Nós precisamos que o governo do Estado agilize uma participação maior do hospital geral na cidade. Nós não dá para continuar com o hospital geral, de uma certa forma, com porta fechada. Nós temos que ter uma intervenção maior. Mais verbas para a saúde. Por exemplo, o SAMU não tem contribuição do governo estadual. Isso é uma vergonha. Nós temos que contribuir também, porque o SUS é tripartite municipal, estadual e federal. Você sabia disso, que o governo do Estado não contribui? Não sabia. Pois é, o governo federal, no governo Lula, implantou o SAMU e hoje o SAMU está largado. E mais, nós precisamos, Guarulhos é uma encruzilhada entre a Fernão Dias, a Ayrton Senna e a Dutra. Nós precisamos de um SAMU helicóptero. Isso aí não é projeto, isso aí é embate político com o governo do Estado. Espero Haddad, porque é competente e conhece Guarulhos e sabe da necessidade de Guarulhos. Então, nós temos muita coisa. Além disso, temos que empenhar. No primeiro ano vai ter que não só falar que vai trazer verba para o hospital da mulher, mas realmente, porque falar todo mundo fala. Tem aí uns deputados que falaram, tanto milhão e não sei o que. Mas por que não empenha? Porque não basta dizer que vai trazer e colocar no orçamento. É preciso empenhar. É preciso efetividade. E aí, você sabe como é o sono. Eu vou estar ali no pé, né? Com certeza. No pé. No pé mesmo, né? Além da questão da saúde, Guarulhos sofre muito com a questão da habitação. Eu estou vendo muita gente invadindo mesmo, invadindo terrenos perto da cantareira. E depois eles acabam pegando, Janete, e vendendo esses terrenos. E áreas de mananciais. São pessoas que são quadrilhas, que acabam usando o próprio povo para poder pegar esses terrenos e depois acabam vendendo para esse mesmo povo ou para outras pessoas. E isso é necessário ter uma visão mais social e para criarmos aqui habitação. Habitação boa e barata. É isso mesmo. Sabe que você tocou num assunto muito importante, mas antes de entrar na habitação, eu quero dizer que eu vou lutar também para trazer AMES para Guarulhos. E o Haddad já falou que a cada 400 mil é ambulatório de especialidade. Não dá. É uma vergonha. O governo do estado mandar uma carreta e a pessoa chegar uma hora da manhã para fazer uma mamografia. Nós temos que ter AMES que funcionem e que dê as condições para as pessoas fazerem um exame tranquilo. Guarulhos tem 1 milhão e 400 mil habitantes, vai ter que ter 3 AMES e meia. E uma das AMES, eu já estou aqui planejando, que ela vai ter que ser bem próxima ali a São João para atender Mariporã, porque é estadual, Mariporã, também Nazaré Paulista, porque são cidades pequenas. Então, essas questões de saúde e finalizo. O governo do Haddad vai ter que investir na FURP, que é o governo atual, está precarizando e é necessário, além de investir no Butantan, investir na FURP. Bom, você sabe que habitação é saúde também, né? Porque uma pessoa que mora em condições insalubres e precárias, ela vai estar vulnerável a doenças pulmonares, a doenças infecciosas, né? Então, eu fiz, inclusive, arquitetura por causa do movimento de moradia. A primeira questão é que o governo do Estado tem que voltar a investir no CDHU. E o CDHU tem que ter moradia popular. Então, não só fazer a moradia, assim como eu espero que o governo federal continue o Minha Casa Minha Vida, mas nós temos que fiscalizar, porque não dá para fazer da habitação um comércio. E também nós precisamos, e por isso vai ter que fazer meio verticalização, para não ocupar áreas de nascentes, né? Nós temos que defender moradia digna, respeito ao meio ambiente e nele dizer que ali naquela região da Cantareira nós temos oncinhas, né? Nós temos animais, a defesa do animal, a cantareira é a moradia dos animais. Portanto, moradia para o animal homem e o animal, os nossos animais queridos, né? Como uma série de borboletas, pássaros. Então, e moradia também, não é só a casa, ela tem que ser uma moradia que tem uma estrutura de educação, de lazer, de escola, que escola já falei, de acesso, transporte. E por isso eu digo que eu vou defender uma moradia popular e aqui para Guarulhos nós temos que levar o despejo zero, porque não dá para despejar quem já mora antes da lei de mananciais, que são 30 anos, a lei tem mais ou menos 15. Agora, a gente tem que preservar o meio ambiente, não pode fazer da moradia de ocupação um negócio, não uma especulação. Eu defendo a moradia, não a especulação imobiliária popular. E eu conversando com alguns movimentos de moradia, eu acabei descobrindo que é muito comum a pessoa entrar no programa estadual ou federal, Minha Casa Minha Vida, e depois que recebe a casa, Janete, ela vinde a casa. Pois é, por isso que eu disse que nós temos que criar programas, mas também fiscalizar, para que as pessoas não façam dessa moradia apenas um passaporte de comércio, uma troca. É para morar, porque ela vai vender e vai ocupar outro lugar. Tem que parar com isso, gente. Eu sou a favor da moradia digna. Agora, esses que estão assim, eu respeito. Agora, quem faz comércio, não. Acho que tem que ser fiscalizado e penalizado. Quem recebeu algum apartamento, que saiu do apartamento, em Guarulhos não pode mais ter lugar para morar. Eu acho que nenhum lugar do Brasil. Claro. Tem muita gente que vem aqui, pega aqui, muda de estado e vai tentar em outro estado. Não, não pode. Eu acho que Guarulhos e o Brasil precisam de um programa emergencial de moradia, porque hoje nós temos muitas pessoas que estão na rua porque perderam o emprego, por isso é necessário um emprego digno para poder morar de aluguel um tempo, mas ter mais moradia moradia de um a três salários mínimos, que são as moradias populares. Mas moradia dentro desse contexto de escola, lazer, saúde, acesso. Acesso significa, por exemplo, foi criado, eu acompanho isso. Inclusive eu quis fazer um estudo sobre essa realidade do Minha Casa Minha Vida em Guarulhos e fui cerceada pela Câmara porque o condomínio lá do Bom Sucesso foi um impacto. Então quem mora no meio do caminho, ela está lá no Nova Bom Sucesso, aquele condomínio Portal Flora. Foi um contingente imenso de famílias e eles não tiveram acesso a uma melhor reestruturação do bairro, como ter transporte, porque quem mora no Triunfo agora tem dificuldade de acessar o transporte coletivo. E falando em transporte coletivo, eu luto para que o trem, que é um parque, chegue... Ah, mas eu já vou... O próximo assunto, pessoal, que há anos, desde a década de 70, o pessoal fala de chegar o metrô aqui, trem e tudo mais. Então o que nós defendemos, e eu também defendo muito aqui, é que a gente tem uma quantidade maior de deputados estaduais para ter um peso político suficiente para trazer esse trem não ficar ali no aeroporto, mas ir seguir até o bom sucesso. Janete, você também pensa dessa forma? Absolutamente correto. E também eu quero denunciar. É vergonhoso. Eu tive na audiência ali da linha 19, que pelos projetos estaduais vem até o Bosque Maia. Por quê? Ora, imagina se o metrô também não pode ficar só no centro. O metrô tem que ser uma extensão. Mas eu defendo o trem, por quê? Veja, nós vamos contribuir pelo meio ambiente, porque gasolina, além de ser um bem finito, ele polui. O trem dá muito menos, é mais barato, despolui. E também Guarulhos não merece ser tratado, apenas um trem que venha até o trem metrô, vira até o Bosque Maia. E espanto, Roberto Samuel. Nós fomos numa audiência apenas para ver a questão ambiental. Ainda está na fase inicial. Toda eleição, eles começam a fazer buraco aqui, buraco ali, para ver o solo, mas não efetiva. E durante o período da Dilma, eu estive lá no Palácio dos Bandeirantes e veio, a Dilma repassou verbas para fazer o metrô para vir para Guarulhos. E vocês acreditam que o governo do Estado privilegiou outras cidades, né? Porque não temos candidato, não temos deputados. Representantes que vá para cima, né? É, não dá para a gente escolher um pessoal meio mole, tem que ser um pessoal meio de briga. É, tem que ser pessoas que entendam que... Veja, quando eu era deputada federal, eles me chamavam Janete, Jacopê, Cegupietá. Por quê? Porque eu era a única deputada que ia para a reunião da bancada de deputados federais de São Paulo e falei da importância, porque na bancada, a bancada escolhe algumas emendas de bancada para o Estado. Eu falei, gente, a Jacopê, Ceguelma, e trouxe dinheiro. Infelizmente, o Lu, o Guti, né? Não empenhou o resto do dinheiro, porque ali, perto da Flexform, ali, todo mundo, chamo carinhosamente o Morro do Piolho, ali entre São Luís, né? Próximo à antiga Riachuelo, tem já uma, toda uma estrutura que vai aliviar o trânsito, tanto de bom sucesso, do trevo de bom sucesso, que virou uma treva, como também o de Cumbica. Então, acesso é fundamental. E eu tenho certeza, o Haddad, eu estou defendendo o Haddad, porque o Haddad já falou do bilhete único intermunicipal, de fazer na Dutra também linha expressa para os ônibus, e com isso, porque o bilhete único é duas horas. Mas tendo, vamos dizer, linhas únicas para o transporte coletivo, nós vamos estimular as pessoas a usarem o transporte coletivo e ser mais rápido. Acesso é vital. Já pensou uma pessoa que levanta de madrugada? Eu conheço uma menina que mora em Guarulhos, ela trabalha no Cabo Sul, ela tem que levantar quatro e meia da manhã, para poder pegar três ônibus para chegar no Cabo Sul. E ela me falou assim, Janete, e já tenho escrito aqui na memória, por que não ter uma linha direta de bom sucesso até o Tucuruvi? Falou, falei, pronto, está gravado, já está aqui, vou lutar por isso, porque eu sei, eu convivo com você e mande, eu podia até também dar os contatos meus, para você depois põe aí os nossos contatos, para ideias, porque eu sou uma parlamentar que quer ouvir as necessidades da população. Bom, então já vamos passar, procurou Janete para falar com a Janete, arroba Janete Pieta, nas redes sociais, é isso? É isso, nas redes sociais, por e-mail janetepieta, 3877, arroba gmail.com. Fala devagar. Ah, mas eu não sei de todos. Mas só fala isso, repete isso aí. Nas redes sociais, é arroba Janete Pieta. É, e-mail janetepieta, que é sem acento, 13877, que aliás é meu número, é arroba gmail.com. Eu sou candidata a deputada estadual, e vocês sabem que eu sou uma mulher que enfrenta, porque a minha missão é ser os olhos, os ouvidos, a sua voz no parlamento, tanto municipal quanto também estadual. Obrigado, Janete. Olha, eu agradeço muito, mas eu queria também falar muito da importância de trazer delegacia da segurança, viu? Posso? 30 segundos. Segurança, mais delegacias da mulher o período todo, e também a segurança para toda a população. Como deputada estadual, 13877, eu vou lutar por saúde, pela mulherada, por segurança, porque não dá para viver nessa insegurança.